Olá meus conterrâneos, eu sou o Dr. Praga e vocês sabem que horas são? Isso mesmo, hora de matar a titã fêmea, ao som de super machista opressor. Hoje é o vídeo que eu vou finalmente espancar a titã fêmea. Mentira! Eu já ganhei dela em off, então já sei o que acontece. Faz foco, as pessoas não devem ter conseguido ganhar. E é bem complicado ganhar mesmo. Tem bastante gente, o pessoal com o DMT boa. Se o time ficar enrolando, dá merda. Já todo mundo aqui pra trás sem fazer porra nenhuma, já era. Eu recomendo aí pra vocês, caso estejam em calma. Vai uns dois com a médica ou guia, pra recuperar todo mundo. Aí fica um, todo o resto com essa daqui que eu tô. Ah, abaixo do DMT guia. Fica um na frente cegando ela, e quando ela for cega, quando alguém cega ela, vai o resto por trás. Pra pegar na nuca. Isso não fica muito difícil de matar. Tá. Diz que chega rápido, mas ela desligou. Tem que aproveitar quando ela desliga pra ficar todo o dano. De uma vez. Já matou um ali. Vem cá então, vem. Não tem problema. Não vou ter tempo de atacar ela. Vou deixar ela vir pra cima, aí eu cego. O ideal é não fazer muito isso. Tem que deixar ela atacar primeiro, ou vai dar bosta. Vou matar esse daqui. Dá pra ajudar os caras do time. O ideal é você esperar ela desligar. De vez em quando ela dá uma desligada aí, acaba a energia dela. O que é, ó. Vagabundo. Dei sorte agora. Vamos ver se ele é morrido. Atacou, eu posso ir. Eu vou lá rapidão, atacar a nuca dela. E vá. Não dá pra atacar uma vez quando ela tá assim. Quando ela desliga, dá pra você atacar mais. Tá. Agora eu vou cegar ela. Tem que ela pode desligar. Se fodeu. A soldada de cima do muro avistou a cabeça do colossal. A soldada de cima do muro avistou a cabeça do colossal. Tá legal. Agora eu mato dessa fêmea. Eu tentei um monte de vezes, não foi. Mas agora vai com certeza. Porque o momento ela vai ativar, ela tá desligada. Saiu, que boa. Saiu, eu seco ela. O que que isso sempre acontece, hein? Eu vou parar na cabeça da tita fêmea. Eu não quero estar na cabeça da Annie, não. Aquela psicopata. Sabe-se lá o que que ela tá planejando fazer comigo. Eu tô na cabeça dela. Ela vai me desovar no Tietê. Eu posso recuperar minha vida. O que que é a Annie? Sai pra lá. Vagabunda. Nossa, o trovão não dá dano nela. Vamos pegar aqui nas costas e feia. Vou me lembrar. Dá pra dar três ataques sem problema. No início eu acho que dá pra dar quatro. Eu vou tentar. Ele evaporou. Virou o Vick. Ele vai morrer. Opa, desligou. Três. Dava pra dar quatro. Um Stanley queria me atrapalhar. Se der, eu mato aquele bicho. Já mataram. É bom ter os dois de cara com o lance do trovão aqui. Os dois de cura, dois com o lance do trovão. E os três com a... Seis ou quatro com a salvagem do MT-G. Pra dar um dano maior. Ligou mais uma vez. Vamos lá. Quando eu tempo vou vazar. Eu acho que ela morre. Não morreu ninguém ainda. Porque eu tô vendo. Eu só mato esse bicho. Ele não vai ter que falhar. Opa, desligou. Vamos lá. E agora eu vazo. Se ela tá abaixo da metade da vida. Eu já fico direto do modo AFK. Eu começo atacando. Então é bom não arriscar. Vou atacar uma vezinha aqui. E ó, cor. Tá melhor do porquê. Vai ficar. Eu vou aproveitar pra matar aquele ali, ó. Vai dar problema. Chega ela. Tempo de eu ir. Que pena. No final momento ela vai ficar de novo. Ou não, né? Mil milhão de anos depois. Vou matar os chistantes. Pra não dar problema. Em pouco tempo vamos chegar na missão final dela. Essa aqui não é a única missão não. Vai ter uma outra depois. Agora eu cego. Tá legal. Se eu conseguir chegar lá mais uma vez. Ah, ela fica eficaz. Vamos lá. Não deu tempo. Eu travei nela de novo. Sempre acontece. O jogo tá bem bugado. Eu acho que eu sou o único vivo. Mas eu dou conta. Eu vou recarregar antes de matar ela pra não ter problema na última fase. Vocês não entendem o porquê. Olha o pico do caralho. É um presentinho? Toma aí. Tem que ir ao próximo. Tem que ir ao próximo. Cuidado agora. Não consigo dar um hit, eu acho. A próxima ela já morre. Cego. Tá, tá me dando ato aqui. Vou pegar ela. Eu não tô matando eles à toa não. Vai ser bem útil agora. Vocês vão entender o porquê. Mais uma vez eu vou nesse aqui. Tá muito perto. Tá porra. E agora eu vou na fêmea. Nortei. Agora vem a fase 2. Que é proteger ela dos titãs. Por isso não queria que tivesse está em volta dela. Tem que ir no chat. Eu só preciso matar todos os titãs. Que não é uma dificuldade muito grande. Só que tem muito. Sozinho vai ser complicado. Recupera minha vida aqui. Procutei muito. Procutei muito. Tem um caça os cornos. Venham. Vamos. Tem linguiça na promoção. Aqui ó. Vou dar o linguição pra vocês morderem. Vamos nesse. Olha lá. O cara tá tudo querendo linguição. Boiola. Eu vou fazer uma puta vigarice aqui. Vocês vão ver. Qual que eu vou fazer? Estaca só. Vem todo mundo. Vem. Vem a mãe. Vem a tia. Vem a prima. Aqui é o arraial do Totofraga. Tem linguiça pra todo mundo. Oh porra. Esqueci a lâmina. Fodeu. Quase que me fudi aqui. Mas vamos lá. Faz parte. Tá. Estão pegando a titãs. Isso é ruim. Eu vou ter que cegar todo mundo. Eu acho que não vai dar não. Primeiro eu matei ela. Tem muita chistão. E aí seus corno. Vem cá. Seus corno. Vem. Vem. Vem na balão. Olha lá os gatos. Tudo gato. Então não deu. Bom. Pelo menos consegui matar ela. Então foi esse o vídeo. Combinado pra assistir. Até a próxima. Adeus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho